E aí pessoal, a Prefeitura vai reurbanizar a rua Ernesto de Mello Júnior, ao lado do BNH Aparecida. A via de 400 metros vai ganhar obras de infraestrutura e calçadas de concreto. Para melhorar o sistema viário, a Ernesto de Mello Júnior e as ruas Arabutã e Luiz Marques Gaspar terão mão única de direção, sentido Embaré. E na segunda-feira, o Procon Santos realiza mais um mutirão para atender vítimas do assalto à Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. Foram prejudicadas cerca de 1.500 pessoas que tinham joias penhoradas. E nesta sexta-feira, começa a campanha de Páscoa do Fundo Social de Solidariedade de Santos. O objetivo é arrecadar 12 mil ovos de chocolate, que serão doados a entidades assistenciais. As doações podem ser encaminhadas para a sede do fundo, na Avenida Conselheiro Nebias, 388. Até a próxima, pessoal!